Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês um unboxing de um produto que eu esperei muito, que eu queria muito trazer pro canal. Como vocês viram nos últimos vídeos, nem tava aqui o meu notebook antigo, que era o Air 12 e agora chegou pra mim o Air 13. Isso mesmo, como vocês já viram, notebook muito potente da Xiaomi, com custo-benefício, meu, um dos melhores notebooks que eu já tive. Apesar de eu não testar muitos, mas todo mundo que viu falou, caramba, que notebook legal, parece um Macbook, parece um Macbook, é muito barato e é muito potente. Isso daqui é o Air 13, ele tem outro gigante de memória RAM, tem um i5, um SSD de 256GB, meu, é muita coisa. Eu vou abrir isso daqui, porque eu tô muito ansioso. Ó, vamos abrir ele aqui. Hoje eu peguei o estilete. Se eu vou saber usar, eu já não sei. Vamos ver isso aqui, já dá. Ih, rapaz, cortei a caixa, cortei a RAM. Aqui, ó, consegui. Tem outra caixa da Xiaomi aqui. Bem que eu estranhei a caixa grande, porque eu não tinha um notebook bem pequeno. Ó, vem bem protegido. Eu fui taxado no valor de R$200, então, pra um notebook, tá um valor muito bom. Nos dois últimos notebooks que eu recebi, eu fui taxado no valor de R$200, então, eu achei um preço bem bacana. Tipo, não achei a taxa alta. Porque o notebook custa R$3.000 esse daqui, mais a taxa R$200, R$3.200. Aí você vai me perguntar se ele é potente, e sim, ele é muito potente. Você vai falar, ó, o que roda aqui? Vou testar alguns jogos também, mas ele não é só feito pra jogos. Meu, é muito bom. Vou abrir aqui, vamos continuar o unboxing, vamos tirar tudo ele da caixa, ó. Vem lacradinho. Vamos abrir. Aqui e aqui. Esse daqui tem a tela de 13.3 polegadas, Full HD. Uma tela incrível também, como eu falei pra vocês, já falei quase todas as especificações dele. Ele tem um i5 Dual Core de 2.3 GHz. E ele vem com Windows 10. Então, vamos ver se eu consigo abrir. Ih, tá difícil abrir. Ah, ele tem um áudio muito bom, que é da AKG. Double áudio. É tipo um... Meu, é um áudio muito incrível. E esse daqui tem um alto-falante melhor do que o Air 12. Bem melhor. Como vocês estão vendo aqui atrás, ó, o Air 12 só tem tipo aqui e aqui. Ele não tem esse alto-falante todo. A qualidade de áudio é incrível. A AKG, quem não sabe, é a empresa que fez os novos fones de ouvido do Galaxy S8. É uma qualidade incrível de áudio. Muito, muito boa mesmo. Vou tirar aqui. Olha, até saiu o carregadorzinho do mesmo estilo do Air 12, ó. A entrada é tipo C. Carregadorzinho, show de bola. Esse daqui também tem uma bateria muito boa. Se você não me engano, é 10 mAh. Vai estar aparecendo aí na tela. Vem aqui o envelope. Não tem nada demais aqui, mas vamos abrir, né. Acho que só tem os manual. Não sei se eu vou conseguir abrir isso. Vou conseguir. Aqui, ó. Manualzinho. Show de bola. Tudo em chinês. Não vou conseguir ler nada. Mas vamos conferir aqui esse notebook. Aqui, ó. Consegui guardar. E vou tirar ele aqui do plástico. Ele abre que nem os novos iPhones, ó. Parece que é só você puxar uma parte do plástico. Não sei. Aí sai tudo. Não. Não é. Aqui. Tirei do plástico. Olha só. Que notebook bonito. Fino. Eu nem estou notando tanta diferença dele para o anterior. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Nenhuma das laterais tem aqui o entrada para carregador. Uma entrada USB. Aqui o LED de bateria. Na outra lateral, a gente tem aqui outro entrada USB. O HDMI. Olha lá. Não é mini HDMI. O fone de ouvido. Na parte de trás aqui não tem nada. Na parte de baixo só os altos-falantes. Tem aqui uma placa de vídeo da NVIDIA. Meu. Olha que da hora. Vou tentar rodar jogos aqui. A gente vai testar. Vamos abrir ele aqui. Uou. Meu. Incrível. É exatamente igual ao Air 12. Só um pouco maior. Mas se você pegar um e outro, vai dar a mesma impressão de ser o mesmo. Vou iniciar ele aqui só para vocês verem a tela. O teclado dele aqui, ó. É reto e iluminado, ó. Se você apertar, ele acende. Só acho que tem que esperar ele iniciar. Ele está aceso. Não sei se dá para perceber. Mas é um teclado muito bonito. Ele é um i5. Olha, ele iniciando aqui. Vai estar em chinês. Vou ter que formatar ele. Mas para formatar, é bem simples. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do unboxing desse notebook aqui. Muito show de bola. Olha só a tela dele. Tem pouquíssimas bordas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu gosto muito disso. Muito. Show de bola. Tem uma qualidade incrível. Eu vou trazer o review dele. Eu vou fazer um vídeo jogando, rodando jogos e tudo mais. Só vocês comentarem os jogos que você quer que eu teste aqui. Vou tentar testar um GTA V. Um dos jogos pesados aí que tiver. Para ver se vai aguentar de boa. Vou testar a bateria. Vou trazer o review. Mas acho que vou trazer um teste de jogos separados. Ou alguma coisa que vocês querem que eu teste nele. Um Air 12. Eu até editava alguns vídeos quando eu viajava. Acho que daqui vai fazer. Dá para fazer muito mais coisa. Uma vontade muito mais rápida. Então não esquece de deixar o like. Comenta o que vocês acharam no notebook. Estou falando um pouco baixo. Porque se eu achasse um celular aqui. Eu mostraria a hora para vocês. Aqui ó. Achei o celular. Agora são duas horas da manhã. Então eu tenho que falar um pouco baixo. Porque o pessoal já está dormindo. Se não. Vão puxar a minha orelha. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. O link desse notebook vai estar na descrição. Meu. É incrível. Incrível mesmo. Quem conhece a Xiaomi. Sabe que eles fazem produtos de qualidade. E não ia ser diferente com esse notebook. Eu tinha o Air 12. Eu achei incrível. Foi o melhor notebook que eu tinha. Que eu teve. Não consegui quase desfazer dele. Eu falei. Pô. Vou pegar o 13. Melhor eu trocar. Então passei o 12 para frente. Para poder pegar o 13. E assim que tiver um outro novo. Eu vou pegar. E vou passando um para frente. Para poder comprar o outro. E trazer aqui para vocês. Não esquece de deixar o seu like. Comenta o que vocês acharam. O link desse produto vai estar na descrição. E é isso aí galera. Valeu. Cadê o controle para desligar a câmera? Achei.